Oi pessoal, hoje eu estou trazendo aqui uma receitinha. Estou aproveitando aqui a casca do abacaxi que eu fiz suco, né? E vou fazer um chá detox aqui com esse abacaxi. Vou usar a casca do abacaxi, um punhado aqui de hortelã e um pedaço de gengibre para fazer o chá. Então vou preparar ali e colocar para cozinhar. Vou colocar, cozinhar em um litro e meio de água para fazer esse chazinho. Então pessoal, já piquei aqui o gengibre, o abacaxi e o hortelã. Agora vou colocar a água. Gente, esse chá aqui é para tomar sem açúcar, tá? Mas a preferência de vocês aí, se quiserem com açúcar, pode colocar o açúcar e ferver junto também. Agora vou levar para ferver, deixar ferver bastante. Bom pessoal, o chá aqui já ferveu. Já deixei ele fervendo aqui mais de 15 minutos. Agora eu vou pegar um pouquinho aqui e mostrar para vocês como ficou o nosso chazinho. Então pessoal, esse foi o chazinho de hoje. Chá detox de casca de abacaxi com gengibre. Se gostou, deixe o seu like. Não esqueça de se inscrever no canal, quem não é inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau, fiquem com Deus! Tchau, fiquem com Deus!